Então você começou a pregar evangelizando, e aí agora você tá no ministério itinerante. Qual o maior desafio da itinerância? Cara, o maior desafio da itinerância... Pra você hoje, em seu contexto? Rejeição, desprezo, descrédito? É não ter um apadrinhamento? Tem tantas dificuldades. É não ter alguém que investe? Tem tantas dificuldades na itinerância que eu não consigo nem definir. Qual a maior? Cara, a maior é o interesse. É o quê? O interesse. Como assim o interesse? É o tomar lá, dá cá. Tem muito isso, né? É a expectativa de resposta. Itinerância é isso. Se resume em... Na moral, se não for Deus na itinerância, o cara desiste, o cara para, entendeu? O cara se machuca muito porque ele vê muita, muita... É muito desprezo, mano. É muito desprezo. Eu me lembro que eu fui... Cara, eu tô aí... Eu prego há 10 anos, praticamente. Mas acho que tem uns 4 anos para cá que as coisas vêm melhoradas e sempre acreditando no ministério. Eu trabalhei 4 anos de motorista de aplicativo porque eu não tinha agenda suficiente para poder pagar as minhas contas e viver no ministério. E se acredita que, por ser motorista de aplicativo, eu era desprezado por outros pregadores? É mesmo. Tipo assim, como que esse cara tem chamada e ele tá no aplicativo? Tá trabalhando. É. É porque o itinerante tem que ser vagabundo, não tem que trabalhar, não, né? Não, é porque, tipo assim, na mente dele falou, ele não tem agenda, então ele tem que trabalhar. Entendeu? Então, já que ele tá trabalhando é porque não tem chamado. Eles estavam questionando, né? Não tem chamada, é por isso que tá trabalhando. Isso. Não era nem porque tava trabalhando, é porque não tem chamado, por isso que trabalha. Se tem chamado, tinha que ter agenda. Não tinha agenda, tava trabalhando. Eu tenho que ter, é. Não tem que passar pelos processos, não. Não existe os processos da vida, não. Então, acredito que também... Cara, eu ouvi uma frase, eu vou até falar o nome logo, vou entregar tudo aqui. Tá passando da hora já, irmão. Tô tentando de toda forma aqui fazer você entregar. Tem que falar tudo. Pastor William, acredito que o sobrenome dele é William Santos, de São Paulo. William Santos, de São Paulo. Ele é bem reconhecido lá. Eu levei ele na minha igreja pra pregar, num cudo de domingo que eu tava dirigindo. Peguei as passagens dele, busquei ele no aeroporto. E ele me disse o seguinte. Ele disse, lá em São Paulo, a galera aqui é reconhecida. O que é empresário, na verdade é empresário, e anda de carrão. O cara é empresário, pregador e anda de carrão. Ele tem as portas abertas, as pessoas se relacionam. Aí eu falei, agora deu ruim pra mim, porque eu tô de Uber, o carro é financiado. Mano, vindo pra cá eu fui desprezado. Sério, agora? É, é. Como, irmão? Vindo pra cá eu fui desprezado. Porque assim, você manda mensagem pra alguém pra falar, pô, mano, aconteceu isso e isso. Acidente de percurso. Pô, você pode fazer alguma coisa por mim? Entendeu? Você sabe que o cara pode. Entendeu? E o cara não faz. Por que o cara não faz? Porque ele entende que ele não precisa de mim. Então, se ele não precisa de mim, ele não tem que fazer nada por mim. Então, tipo assim, mano, se vira aí. Entendeu? Corre por aí. Aí você pede um socorro pra alguém que não é relevante, um anônimo. Você vê a disposição do cara em fazer, de tentar. Então, itinerância é mais ou menos assim. É não tomar lá da cá. É não tomar lá da cá. Se você não tem nada pra oferecer, você não vale nada. Mano, é só Deus. As minhas maiores experiências na itinerância, as melhores oportunidades que eu tive. Quando eu digo melhor, é a nível de relevância, de quantidade de pessoas dentro de um evento, de transmissão. Foi Deus. Tipo assim, não foi alguém que me colocou lá porque eu tenho que colocar ele em algum lugar. Não foi porque alguém que eu já ajudei. Na verdade, as minhas maiores oportunidades que eu tive na itinerância foi alguém que me ajudou, que não precisa de mim pra nada. E me ajudou porque foi Deus também. Porque também, se não fosse Deus, também o cara não ia fazer, porque ele é ser humano. E hoje em dia, o mundo gira em torno do interesse. Essa é a verdade. Mas quando é promessa, o camarada faz, não sabe nem porque tá fazendo, vai lá e faz. Às vezes até se arrepende depois, mas já fez porque é a mão de Deus pra cumprir aquilo que ele prometeu. Então, esse seria, na sua visão, o maior desafio para um itinerante. Lidar com esse toma-lá-da-cá. É lidar com o toma-lá-da-cá, porque vai ter oportunidades que você não vai ter porque você não tem nada pra oferecer. E aí, mano, porque quando você tem, é diferente. Quando você tem dinheiro, quando você tem padrinho, quando você tem um pai que é pastor, ou um pai que é pastor-presidente, aí você vai olhar pra minha realidade. Quem é meu pai? Meu pai, tô tentando firmar ele nos caminhos de Jesus. Quem é minha mãe? Minha mãe, tô correndo atrás também pra ela alcançar a salvação. Quem é meu avô? Meu avô é católico. Quem é meu tio? Não tem nenhum tio pastor. Aí é muito mais fácil ir, assim, glória a Deus pela pessoa que teve o privilégio de nascer num BC evangélico, ter um pai pastor. Mas, mano, pra você que é anônimo, não é rico, e não tem um padrinho, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Mas eu tenho uma mensagem que eu prego, eu prego ela há muitos anos, que é a mensagem no Salmo 92, que fala sobre a palmeira e fala sobre o cedro. Mano, ó, o cedro, ele cresce lentamente. O estudo diz que em aproximadamente três anos o cedro cresce cinco centímetros, porém as suas raízes se desenvolvem aproximadamente um metro e meio. E cedro na Bíblia simboliza poder, resistência e vida longa. Então, todo aquele que espera o tempo, recebe poder e terá uma vida longa. Só que o maior problema é você lidar com esse crescimento lento. Porque, ó, em três anos o crescimento cinco centímetros, Fábio, é muito pequeno. Não dá pra ser visto. Plantado há muito tempo, cresceu pouco, é pouco visto, mas já tem raiz profunda. E no processo do crescimento, quando as raízes estão se desenvolvendo, ninguém enxerga. Porque as pessoas só enxergam daqui pra cima. Daqui pra baixo é só você e Deus. Daqui pra baixo é despreza, é monte, consagração, é você acreditando. Eu deixei de... Hoje eu me arrependo. Mas meu avô pagou... Pagou não, ele pagaria uma faculdade de administração pra mim. E eu não quis, porque eu queria ficar estudando a Bíblia e indo pra um monte. Hoje eu não faria isso. Eu estudaria, continuar a acreditar no chamado, mas eu não apostaria tudo. Hoje eu tô vivendo bem? Tô. Mas eu não apostaria tudo e eu... E assim, pode ser até um sentimento de frustração, talvez, pra alguém que tá aí no gás começando. Mas se você tiver uma oportunidade de alguém que vai pagar a sua faculdade, que vai investir em uma área técnica, faça tudo. Tem um amigo meu aqui no Paraná, só que é lá pro interior, eu preguei no Paraná. A minha primeira viagem foi a pior viagem da minha vida. A única coisa de bom que aconteceu lá foi porque eu ganhei algumas almas pra Jesus e esse garoto virou pregador. E hoje em dia ele é itinerante lá. E ele é barbeiro. E eu falo pra ele, eu falei, mano, não abandona a barbearia, fica cortando cabelo e pregando, cortando cabelo e pregando. E teve um podcast que vocês fizeram aqui. O pastor do Rio que tava aqui tinha dois. O Fontoura e o outro. É o... O Clésio de Araújo. O Clésio. O Clésio falou um negócio e você fez uma pergunta e ele disse assim, quando viver da obra? Quando você não tem mais tempo pra trabalhar. Hoje você se sente frustrado, cara? Cara, o único sentimento de frustração que eu tenho é porque, tipo assim, por que que, tipo assim, eu não fiz a faculdade que meu avô me deu? Tá entendendo? Hoje eu tô bem. Graças a Deus, é... Eu não trabalho. Não porque eu sou vagabundo. Eu tô aqui estralando, você tá olhando. Pô, o cara toda hora, todo torto aí. Minha esposa ainda falou pra mim ficar bem posicionado. E eu fico estralando isso aqui, ó. Isso aqui é resultado de trabalho, mano. Isso aqui é vários pontos de inflamação. De tanto dirigir. Eu dirijo um carro, eu dirigi ele 280 mil km. E vendi ele. E ainda trabalhei depois mais um ano. Então, hoje eu não trabalho porque eu não preciso. E aí o tempo que eu tenho, eu uso pra me dedicar. Exemplo, se eu tivesse fichado, eu não estaria aqui. Sim. Mas o único sentimento de frustração que eu tenho é de não ter estudado, entendeu? Me formado em alguma área. Porque, assim, Deus não depende de eu me isolar pro ministério pra me usar. Eu poderia muito bem, por exemplo, ter feito aquela faculdade de administração. Meu avô me deu uma loja. Eu montei uma loja de celular e manutenção. Cara, eu falhei a loja num ramo que mais lhe dá dinheiro. Você falhou. Agora tu me pergunta por que eu falhei a loja. Por quê? Mano, porque eu só queria ficar estudando a Bíblia lá, em vez de me profissionalizar. Você se arrepende? Hoje, que não tô te falando, hoje eu tô bem. Mas, assim, é... Você se arrepende? Cara, eu me arrependo de não ter feito outras coisas. Entendeu?